Fala, meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador e fazendo uma intro completamente diferente, como eu fazia nos anos 2016, 2017, né? Em que o meu único problema eram essas motos que me perseguem até hoje, não eram os cachorros. Mas que eu costumava fazer os unboxings assim, sem pesquisa de campo, sem unboxing challenge, sem batalha de promo, sem nada. Só unboxing, gente. Então vamos agora para o unboxing da segunda parte. Na primeira parte nós tivemos coisas maravilhosas, olha só, tivemos o Tapo Bulo, Roundum, Corviknight e compartilhamento de experiência, que foram maravilhosas. Vamos agora para a segunda parte e que venham mais cartas V e ultra raras. Let's go, let's go, let's go. Essa coleção tem muita coisa legal, gente. Temos aqui Onix, Spiral, Sisley Pad, Firol, Corda de Fuga e um pergaminho de desprezo reverso. O gráfico, show de bola. Próxima que nós temos aqui. Nossa, nós temos aqui um Silly Cobra, Mr. My Windy Galar, Bellsprout, Spectra, Hitmore e um Crobat reverso gráfico. Esse Crobat aqui tá bem bacana, se não me engano ele é holográfico, tá? Mas aqui é reverso, vai ser a primeira cartinha topzera que a gente tirou dessa primeira, da segunda parte, né? Vamos lá, Tyranitar. Tô querendo aqui o Tyranitar reverso gráfico. Tão falando que tem uma a cada 200 bilhões de cartas, né? Desse Tyranitar Fuarte. Mienfu, Cherubi, Pachirizo, Energia Golpe Fluido, Electivire e o Energia Elétrica. Electivire é a carta rara aqui. Beleza, beleza, beleza. Empoleon. Bora lá, bora lá, bora lá. Cadê as ultra raras? Já vi uma coisinha ali, hein, meus amigos? Já vi coisa. Fomentes, Ramorade, Spiro, Chero e um Tapu Coco VMAX. Olha só, gente, Tapu Coco VMAX. Primeira cartinha VMAX aqui dessa segunda parte. Maravilhosa. Meu, essa box tá muito animal, gente. Já veio um monte de carta ultra rara. Vou até separar ali de novo as ultra raras, pra vocês verem o que é essa box, gente. Já é a terceira carta ultra rara e falta ainda, tipo, sei lá, 20 e tantos boosters. Não, faltam 18 e 17. Vou deixar aqui do lado tudo que já veio, gente, ó. Compartilhamento de XP, Corvik Knight, Raundun, Tapu Coco VMAX e o Crobat. Até agora só o Raundun holográfico, hein? Tá faltando o Treinador Full Art e tá faltando o Art Alternativa pra cá, gente. Tem que ter um uma coisinha dessas pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Horsey, Monkey, Mawile, Morpico, Doublade e um Cherubi Reverso. O gráfico não pontuou. Ai, gente, me perdoem pela barulhada de fundo. Eu juro pra vocês que eu procuro um lugar mais silencioso pra morar, mas é complicado. Silicobra, Raundun, Lictang, Mostarda, Claydol, Energia de Fogo. Nossa, Claydol é holográfico, gente, que carta estranha pra ser... Holográfico não, gente, raro. Carta estranha pra ser rara. Tyranitar, let's go! O que você traz pra gente, meu amigo? Temos aqui o Freelish, Spur, Pribug, Bruno, eu, Gliscor, aliás, podia sair o Bruno não, Fuarte, né? E o Mostardão Reverso holográfico. Eu gosto que dá umas amenizadas assim, que depois vem umas cartas que a gente nem acredita, que nem aquela... Mentira, o compartimento XP veio tipo na lata, né? Temos aqui Cacnia, Spoink, Rolicole, Spilpa, Minxau, raro, Energia Psíquica. Muito booster silencioso, hein, meus amigos? Esse aqui vai vir com coisa, esse aqui tem... Tô sentindo que esse daqui vai vir com coisa. Temos aqui um Gligar, Salandit, Bronzor, Urna de Vitalidade. Ó, Sandacobra holográfica, que linda, cara. Caramba, meu, que arte maravilhosa, esse furacão atrás, cara. Normalmente nas anteriores, ó, Heavy Metal, nas boxes anteriores, nas boxes anteriores que eu abri, vinham três holográficas. Veio duas até então, hein? Normalmente quatro frutas raras, sendo uma delas VMAX e três holográficas, né? Vamos ver se segue o padrão. Roned, Electabuzz, Baltoy, Prusish, Buffaland e um Mostarda. Reverso holográfico. Tyranitar. Temos aqui um Cubone, Murcrow, Tepig, Grampig, dois Pig. Pergaminho de desprezo e um Bleepug reverso holográfico. E lá, tá acabando aqui, gente, eu não tô vendo mais nada aqui, pelo amor de Deus. Aparece alguma coisa pra finalizar esse vídeo com chave de ouro? Temos aqui um Glamial, Corfish, Scatterbug, Firol, Salazor, é carta rara, e uma energia aquática pra apagar esse Salazor aqui. Olha, gente, isso aqui faltam seis boosters, hein? Seis boosters pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Vamos torcer aí. Bellsprout, Mienful, Yamper, Spectra, Carnivine e um Zubat reverso holográfico. Caramba! Ok, deixa eu ver se tá certo. Faltam quatro, é. Tirando esse daqui, vai vir um de cada e vamos finalizar. Temos aqui um Yamper, Murcrow, Salandid, Indidi, Victini, V, ó. Mais uma carta maravilhosamente rara, ultra rara, né? Eu amo essa carta de Celebi, meu Deus do céu. Que linda, espero que você já tenha ela, John, assim, fica pra mim. Que linda, eu adoro carta que tem o céu no fundo. Eu amo. Aí, gente, box maravilhosa, gente. Faltam últimos quatro. Tira aí, Tar. Vamos lá, vamos lá. Sorte de últimos boosters. Zonix, Glamial, Slowpoke de Galar, Golbat, Gliscor e um Kindra reverso gráfico, que é uma carta rara. Uau! Temos bastante coisa rolando aqui, meus amigos. Vamos lá, temos aqui o Impolion. Temos aqui o Rolly Collie, Timetio, Sisley Pad, Puruglay, Bloqueador de Ferramentas e Torre das Águas reverso holográfico. Bastante treinador reverso, hein? Penúltimo booster, Tiranitar, meus amigos. Penúltimo booster, Tiranitar, nessa box que tá absurdamente boa. Maravilhosa. Temos aqui Mienfo, Baltoy, Mr. Miami de Galar, Bola de Nível, Energia de Golpe Decisivo e um Roundour reverso holográfico. Ok, meus amigos. Último booster. Sorte de último booster, hein? Esse Brasil com essas motos me deixa louco. Vamos lá, gente. Bronzor, Tepig, Pachirizo, Cacturne, Lick Lick é a carta rara. É uma energia de luta, meus amigos. Bom, meus amigos, eu acho que foi um dos melhores pulls que eu já tive em uma box. Olha isso. Uma, duas, três cartas raras reverso holográficas, sendo o Crobat, o Kindra e o Tapo Bulo. O Crobat eu sei que tá carinha, porque ela tá jogando pra caramba. Eu acho, né, gente? Por isso que eles aumentam o preço. Holográfico só vieram duas, gente. O Roundum, que é a melhor carta da coleção de holográfico. E o Sun da Cobra. Cartas V vieram duas. Victini e Corvik Knight. Maravilhoso. Esse Victini aqui é uma das minhas preferidas da coleção. Veio o Tapo Coco VMAX e esse compartilhamento de experiência maravilhoso. Salve de novo aí pro John, seu filho Isaac e a sua esposa, meu querido. Eu quero muitas felicidades pra vocês. Cartas repetidas aí, você me fala que eu posso ficar, meu amigo, porque eu quero completar essa coleção. Se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês, compartilhem com seus amigos. E ó, meus amigos, bora abrir e fazer unboxing desse estilo de batalha. Pode mandar lá nos grupos, no meu grupo do WhatsApp, nos comentários aí, que eu vou assistir com certeza, beleza? Quero saber o que vocês estão tirando, quero saber o rating dessa coleção. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais! A gente se vê na próxima, um abraço e até mais!